Seja muito bem-vindo a mais um podcast Tudo em Mente. Hoje, comigo, meu convidado especial, Fabrício Carpinejá. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Leãozinho e Uri. Leãozinho. Eu sou de leão, né? Tava explicando pra ele. Leãozinho é um apelido que a minha esposa me dá. E tem isso aqui também, essa tatuagem do leão. Tá dando pra ver aí, né? Tatuagem do leão. Tem isso aqui também, então dá pra entender, né? Obrigado pela sua presença aqui. Fabrício, cara, muita coisa pra te perguntar. Eu acho que o principal ponto aqui que a gente pode entrar nessa conversa é justamente essas mensagens maravilhosas aqui. Que são os guardanapos famosos do Carpinejá. Esses aqui, inclusive, com a dedicatória pra mim. Esse aqui também. E, enfim, é a sua marca, né? Eu queria entender como é que veio essa ideia dos guardanapos, dessas mensagens que tanta gente se identifica com você. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que todas as virtudes descendem de um defeito que você se dedicou. Não um defeito que você superou. Um defeito que você se acostumou. Eu sempre fui criticado pela minha letra feia na escola. Ilegível. A cara ducha. Aquela letra que ninguém entendia nada. A não ser o próprio autor. E... De tanto... Enfeiar a minha letra... Ela ficou bonita. Porque ela ficou diferente. Sensacional. E uma coisa que eu achei interessante também, que eu até perguntei pra você assim. Fabrício, você criou uma fonte pro computador pra fazer desse jeito tão certinho? Não, é você mesmo que escreve. Eu adoro esse momento de concentração para não furar o guardanapo. O guardanapo não é uma folha adequada para se escrever. Você não pode pressionar muito a ponta da caneta que rasga. precisa da força certa. É prática. E também o guardanapo é uma representação do que somos. Frágeis. O guardanapo rasga com facilidade como nós. todo mundo é um guardanapo. Todo mundo já se sentiu amassado e jogado fora. E o guardanapo quando você escreve nele você perpetua a sua existência. é tão importante ser um guardanapo com algo escrito dentro. O único jeito de proteger a nossa fragilidade é escrevendo o que sentimos. Uma forma de registrar. Registre. Para nunca ficar refém de ninguém. Nunca ficar refém da opinião dos outros. Evolua com a sua voz. Desenvolva a sua voz. Se você não sabe o que escrever você pode registrar tudo o que você gosta neste determinado momento. As músicas que escuta os filmes as séries daqui a dez anos você vai olhar para quem você foi com ternura. E não sentimento de culpa ou qualquer coisa assim. Por que as pessoas repetem os seus padrões de comportamento? Porque elas não registram quem foram. Elas esquecem das palavras, das emoções, dos sentimentos. E aí você vai cair no ato falho de reincidir no erro. Você tem a obrigação de criar uma memória pessoal para que nunca fique à mercê de qualquer pessoa familiar, de qualquer testemunha. A nossa memória é absolutamente particular. Ninguém pensa, ninguém sente e ninguém ama do nosso jeito. E a gente encontra a nossa individualidade com a individualidade do outro e cria essas conexões únicas. A questão é preservar a nossa individualidade. Respeitá-las. Todo mundo vai querer que você abdique de quem você é. E nem por mal, talvez por amor. E é um desperdício nascer diferente e passar a vida querendo ser igual aos outros. Você já nasce com uma singularidade. Por que então você vai anular o seu superpoder? Como você quer ser aceito, você se anula. e torna isso uma constante sua. E a sua própria maldição, vamos dizer assim. Nós nos anulamos porque não queremos que as pessoas descubram o que estamos sentindo. Medo? Medo. Medo de viver. Há o risco de passar a vida inteira se defendendo da vida. Eu me identifico bastante com isso e acho que até as pessoas que seguem aqui o podcast também muitos vêm do TDAH Descomplicado e muitos vêm de situações como essa de pessoas que desde a infância procuram se adequar procuram sair do seu jeito particular de ser para tentar se adequar muitas vezes a uma situação que você não entra é igual aquele brinquedinho que se aprende com dois três anos de idade você botar o quadrado no triângulo não tem como é o medo nos leva a ser uma pessoa mestrada entendi o medo nos leva a nunca falar no tempo certo dos nossos desejos a chegar atrasado na alegria todo mundo tem uma sensibilidade que é como se fosse um instrumento raro um violino feito de uma árvore essa árvore carrega o vento que passou por ela você não tem ideia do quanto você é especial do quanto você demorou para ser gerado o que precisou de milhões de possibilidades para ter essa certeza de estar vivo nós não podemos acertar sempre só que você quer acertar para ser amado quando você descobre que alguém ama você no momento que você erra há um costume que eu julgo extremamente débil e é um costume que perpassa tanto a vida pessoal quanto a vida profissional que é ninguém elogia você depois que você terminou uma tarefa todo elogio acontece no início da tarefa mas você não quer elogiar ao final para que a outra pessoa não se sinta não se veja como vitoriosa triunfante exato o que que adianta uma grande vitória final sem as pequenas vitórias comemoradas até chegar nela nada é o que falam sobre a jornada não prazer da jornada exato você precisa elogiar a pessoa no início e no final mas você não elogia no final porque você fica com medo de que a pessoa peça um aumento ou faça uma exigência ou se veja valorizada a ponto de querer ter privilégios nós temos uma ideia de que o silêncio não falar não emular não inspirar faz com que a outra pessoa seja mais competitiva não que ela se sente insuficiente espíritos livres são criados na alegria se você tem que ficar mendigando o elogio você vive como espírito triste rastejante é a treva você não pode permanecer ou demorar onde você não é amado e não importa se é pai ou mãe ou irmão você deve se distanciar para a sua saúde emocional de quem não ama e quando a pessoa tem medo da solidão prefere estar mal acompanhado do que se tem medo da solidão ela já é mal acompanhada de si mesma verdade ou seja você apenas vai refletir a má companhia no outro eu amo a minha solidão porque a solidão é o meu temperamento a solidão é minha personalidade a solidão é onde eu posso me abastecer de ternura e combater a pressa o mal hoje é a pressa a pressa destrói tudo você se torna avarento pela pressa você se torna egoísta pela pressa você se torna mal educado pela pressa você se torna indiferente pela pressa a pressa elimina as delicadezas da vida você não tem tempo para ouvir e distorce você não tem tempo para entender você acusa você não tem tempo para esperar você cobra se você corrige a pressa e a impaciência da sua vida você corrigiu tudo parar parar para pensar parar para se observar parar para sentir você vai cometer menos equívocos menos enganos o ciúme é feito do que? acho que é feito do medo da pressa pressa você faz um julgamento rápido de um medo e atropela o outro se você ficasse um pouco gestando aquela hipótese improvável você acabaria dissipando o ciúme com o próprio tempo não mas você já onde você vai com quem você vai sair você não está pensando e o ciúme é infantil o ciúme é bobo o ciúme é não confiar no outro o ciúme é não confiar em si e a pior desculpa do ciúme sabe qual é? fingir que você confia você diz eu confio em você mas eu não confio nas outras pessoas eu nunca entendi essa eu não entendi essa equação ou seja então essa pessoa que você confia vai aceitar qualquer coisa dos outros que louco né cara e veja como esse negócio do ciúme é algo que realmente impacta os relacionamentos né bastante o ciúme é esse fantasma o ciúme é uma falsa presença pode pode terminar um relacionamento por aquilo que não aconteceu você pode terminar um relacionamento por uma censura você pode terminar um relacionamento por uma hipótese você termina o relacionamento porque a sua imaginação adoeceu te adoeceu e adoeceu outro não há nada de real naquilo que você está pensando não há nenhum fundamento você consegue arruinar uma história de amor um romance meticulosamente construído por uma fantasia a fantasia nunca pode ser maior do que a realidade você acha que falta falta de amor próprio o que que falta para as pessoas entenderem isso e pararem de dar ouvido muitas vezes para aquela vozinha pressa pressa corrigindo a pressa você espanta todos esses males a pressa ela vai roubar os seus ouvidos depois ela rouba os seus olhos depois ela rouba a sua boca até chegar o dia que ela arranca o seu coração e age por impulso é é ansiedade não é intensidade se a gente vai parar para observar os nossos amigos os nossos colegas vamos perceber que dificilmente encontraremos alguém que não seja ansioso alguém que não queira controlar o seu futuro para evitar de sofrer o que já sofreu um dia eu tenho uma opinião totalmente diferente que é sair dessa bolha da ansiedade quando eu sofro algo sabe o que que eu penso Yuri feito não vou mais sofrer isso acabou esse sofrimento já posso colocar na minha coleção não tenho mais não me pertence mais não já passei por ele só que a ansiedade ela fica reciclando os nossos lixos emocionais e você jura piamente que se você sofrer uma vez vai sofrer outra vez e vai sofrer igual talvez por isso alguém algumas pessoas tem medo de se relacionar sim pode ter um trauma mas aí você vai acreditar que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na relação passada sempre uma repetição o mesmo relâmpago não cai duas vezes no mesmo lugar o mesmo sofrimento não derruba duas vezes a mesma pessoa essa é a sabedoria quando a gente é novo geralmente a gente tem faz tanto tempo é a gente tem a primeira namorada e aí tem o primeiro término que geralmente é muito raro alguém casar com a primeira namorada e aí no primeiro término você pensa nunca mais vou ser feliz de novo nunca mais vou encontrar ninguém aquele desespero mas aí tem o extremo da adolescência sim a adolescência é tudo ou nada é o amor ou o ódio é a vida eterna ou a danação não existe o caminho do meio você odeia e ama de um minuto de um minuto para o outro e talvez no mesmo minuto é uma selvageria a adolescência é uma selvageria você sente tudo como se fosse absoluto uma festa é a festa da vida uma piscina é o mergulho da vida um romance é o amor da vida depois quando você vai juntando as suas perdas você não é tão extremista sabe lidar melhor com a finitude das coisas isso aceita a finitude aceita a finitude querendo ou não tudo aqui é finitude eu por exemplo sou casado há dois anos e sei que a frase até que a morte nos separe é uma frase real para todos a gente não teme isso pelo menos não na na maturidade atual mas muita gente tem medo da finitude o que vai ser de mim quando acabar tal coisa se você se dá bem com a morte você pode viver muito tempo eu converso com a morte eu dou presentes para a morte eu suaviso a sua careta a sua carranca com palavras dóceis dificilmente ela vai querer me levar cedo sendo tão gentil tem que tratar direita né eu não temo o fim eu temo e sempre temi isso não sair do início e o que é não sair do início é ter um projeto e não bancar é se apaixonar por alguém e não bancar é manter aquela euforia do início e não ter disciplina para a constância para seguir adiante o que me dá a sensação de que todo mundo já encontrou depois dos 30 anos o seu grande projeto de vida mas alguns ou grande parte não levou a cabo não pagou o preço como você paga o preço se você deseja muito algo uma carreira um sonho uma ambição profissional uma vida perto da sua renunciando tudo que você tem no momento para se dedicar aquele foco essas pessoas não querem perder elas não querem ganhar mas também não querem perder querem acumular que revolução vai acontecer na sua vida se você nunca enfrentar o medo de frente se eu tivesse que me planejar para ser pai eu nunca teria sido pai porque eu sempre encontraria um defeito eu nunca estaria suficientemente seguro financeiramente ou emocional eu sempre pensaria eu quero ter um tempo para viajar eu quero ter um tempo para poder ficar virando as noites trabalhando quero investir no meu projeto na minha carreira exato quem não quer ter filho fica contabilizando o quanto vai gastar com fraldas e a pessoa acha que nunca está pronta nunca mas talvez a gente nunca esteja pronto mesmo para as coisas não você não pode estar pronto como você estará pronto não tendo filho o filho que faz a paternidade o filho que faz a maternidade o filho que faz você não é você que ensina o filho a ser filho é o filho que ensina você a ser pai ou mãe eu fui pai adolescente estagiário lascada e como aquilo impulsionou a minha vida a Mariana minha primeira filha me despertou uma gana de viver tudo o que eu adiava antes dela eu passei a fazer por mim e por ela eu não ficava mais reclamando lamureando se tinha que acordar eu acordava se tinha que dormir eu dormia eu fiz tudo o que eu fiz na minha vida porque a paternidade foi a alma da minha vontade você quer casar quando tiver a casa mobiliada você não sabe quando vai durar a outra vida você não é uniciente nunca saberemos quando será a última vez o último dia a despedida já pode ter acontecido você vai se dar ao luxo de esperar ao luxo de adiar porque toda espera longa é adiamento você considera que a vida brinda os corajosos sim como na sua visão acontece isso a vida é dos corajosos dos ousados de quem se assume por inteiro de quem reconhece as suas falhas de quem já sofreu na vida e tem a humildade para ouvir o sofrimento do outro a coragem é não ter escolha o medo sempre tem várias opções você faz aquilo não porque é fácil você faz aquilo porque é certo caramba se vai ser difícil é difícil ser honesto é difícil não mentir é difícil ser leal a alguém resistir a uma possível tentação é difícil a coragem é a dificuldade abraçar a dificuldade e se possível fazer um cafuné com certeza Fabrício falando de relacionamento eu lembrei da adolescência da jovem eu já não sou mais jovem adulto estou com 38 é que para mim você é jovem para você mesmo deve não ser mais uma coisa aqui que me veio a cabeça é sobre paixão e amor porque que parece até pelo que a gente falou que o adolescente ele ama mais mas será que aquilo é paixão aquilo é amor de verdade o adolescente se apaixona mais isso não ama mais o amor sinceramente falando só acontece para quem já caiu uma vez o que me leva a crer que o amor só vai acontecer no segundo terceiro quarto relacionamento e quando for você vai saber porque você deve ter atravessado a tristeza antes a saudade você só reconhece o amor depois de ter perdido alguém na vida antes da saudade é paixão a felicidade então ela a tristeza obrigatoriamente é fundamental ela antecede a felicidade você descobre a felicidade após você só descobre o alcance da sua felicidade quando você já saiu de uma grande tristeza de uma mágoa de uma frustração o amor não é sofrimento o amor é paz é ter sofrido antes para não querer sofrer mais saber onde você está se metendo isso aqui eu não quero mais na minha vida é ter a visão de que não deve testar os limites do outro não fazer separação à toa como birra ou chantagem dar silêncio e espaço para o outro pensar ou se recompor não de modo nenhum impor o seu temperamento ou o seu ritmo amar é a coexistência dos contrários você não quer uma cópia de si mesmo você quer um contraponto um exemplo alguém que você possa admirar não precisar mais não ter necessidade de querer moldar essa pessoa a você é não precisar dela é o maior afrodisíaco que existe como eu faço para ser feliz com a Beatriz eu tento imaginar uma vida sem ela tento suportar essa vida sem ela para no fim entender que eu suportaria viver sem ela eu até diria que eu seria feliz sem ela porque aquela frase morrer por alguém é falsa não existe isso então você não está com aquela pessoa por submissão eu estou com Beatriz porque eu nunca fui tão feliz ela despertou a minha melhor versão mas eu nunca vou repassar para ela essa responsabilidade de dizer que eu vivo por ela e essa conversa de que a pessoa completa você como é isso como é que você vê isso o que você completa na vida são formas de gelo copos d'água não vai completar uma pessoa ou você é inteiro ou você vai me indigar por atenção e respeito quando uma pessoa tem uma separação de quem amou muito por exemplo o que ela deve pensar que ela soube viver antes daquela relação é que você tem uma ideia de que a sua vida começou a partir daquela relação não você já foi feliz antes e vai continuar e vai encontrar um jeito de ser feliz depois ou seja se existe a possibilidade de ter sido feliz um dia sem aquela pessoa você poderá ser feliz novamente sem aquela pessoa assim nós valorizamos o livre arbítrio é um amor equânime eu não estou com Beatriz para fugir de mim eu estou com Beatriz para encontrá-la você sendo você ela sendo ela completos completos inteiros ela pode viver sem mim eu posso viver sem ela isso torna a nossa atração ainda mais irresistível porque se ela pode viver sem mim e eu posso viver sem ela é que nós estamos juntos somente por amor é isso aí e quando tem pessoas que a gente vê por aí infelizmente crime passional que falam nem quem fala isso é horrível pessoas que muito ciumentas pessoas que ficam essas pessoas devem procurar terapia muitas delas até podem procurar mas não conseguem se encontrar você acha que é um trauma que pode ter não 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 é essa morte esse assassinato aconteceu muito tempo antes e ela nunca se desligou dessa obsessão não importava o que o outro poderia oferecer ser que era uma bomba relógio é você vai oferecendo cada vez mais espaço para sua passionalidade você grita no almoço não bastando grita de tarde não bastando grita na janta e você vai invadindo qualquer terreno com a sua violência até ela se tornar inesgotável você já percebe que está adoecido não para isso evidente agora num grau mais leve quando você não mais conversa você dá ordens você passa a dar ordens em casa e ordens é excluir qualquer anteparo da gentileza em vez de dizer poderia por favor me passar um copo d'água me passe um copo d'água isso você começa a dar ordens para quem você ama não há mais amor troca gentileza porque você teria condições de fazer o submercado hoje não hoje é seu dia de submercado cadê que você já não foi você ainda não foi o que teremos para o almoço pensou você começa a disparar sentenças em direção ao outro criando uma imobilidade interior as pessoas nem sabem como se mexer mais e aí começa a se anular inclusive na conversa fica muito difícil e é extremamente comum isso acontecer porque nós voltamos falta tempo você está apressado e encurta a sua linguagem atrofia a sua linguagem empobreça a sua linguagem com quem está mais próximo você parte do princípio de quem está próximo já o conhece e pode perdoá-lo com mais facilidade e você vai se desconectando e vai se desconectando de qualquer situação educada você pensa que a educação é para ser usada fora de casa educação é para ser usada especialmente dentro de casa quem não é educado com quem é íntimo vai explodir com estranhos e aí que a gente fala que às vezes cuidado com a pessoa que é grosseira com quem ela não precisa com garçom sei lá com a moça da loja porque é um passo para ela fazer isso com você e quem é somente educado com estranhos vai explodir em casa a educação é ser igualitário com o que há de dentro com o que há de fora é tratar todos com respeito a vida é uma dança nas cadeiras um dia sentado no outro de pé você maltratou um office boy esse office boy pode ser o presidente de uma firma que você será funcionário daqui a 20 anos é o karma o karma o karma hostil eu falo isso com a maior convicção vai ter um segundo encontro só que você numa posição de desvantagem exato julgamento é feito aqui na terra nós que não percebemos se você é capaz de acolher quem não tem cargo quem não tem sobrenome quem só tem essa vontade de viver essa pessoa vai lhe ajudar no futuro quando você mais precisar justamente essa essa ou você vai ter o retorno pelo mal ou o retorno pelo bem Fabrício uma pergunta aqui muitas pessoas tem uma relação até com pais e filhos que as vezes não não funciona muito bem ou o que a gente chama de funciona muito bem não funciona como a pessoa gostaria que fosse muitas pessoas que eu conheço já passaram por isso de alguma forma já sofreram porque meu pai não me entende mas meu pai não me ama eu gostaria que fosse diferente eu gostaria de ouvir um incentivo tudo isso é possível tudo isso é possível lógico é possível não entender não amar e não incentivar não é porque é pai que ama não é porque é mãe que ama o que existe de pais narcisistas não tem tamanho e por mais que você dê ou queira provar o seu valor eles nunca ficarão satisfeitos acho que uma coisa dos pais mesmo o pai ou a mãe narcisista eles estragam a sua alegria você não consegue comemorar nada na vida porque sempre você não fez o que eles esperavam e é capaz de acentuar a sua tristeza ou seja você não consegue nem sofrer com dignidade vai lá cutucar vai lá cutucar para de fazer isso para de fazer escândalo para de fazer drama para de chorar a gente não pode ser refém não pode ser tributário da nossa família biológica às vezes a família biológica coincide em ser também a sua família espiritual às vezes mas às vezes você vai procurar a sua família longe dos laços sanguíneos então aquele irmão que você não conseguiu ser para o seu irmão você conseguirá ser para um amigo e esse amigo será mais irmão do que o seu irmão e é válido para você alguém que se encontra numa situação de desamor você chega você chega parar de ficar buscando coisa onde não tem Yuri você já disse chega tardiamente mas já disse e qual foi o impacto disso poderia ter feito antes você nunca faz quando não está pronto antes teria sido um estrago em sua vida você teve que estar maduro para pedir as contas mas você não pode ficar em relações adoecidas seja ela amorosa parental trabalho porque senão você vai ficar dentro de si alimentando o messianismo de que você é capaz de salvar aquela pessoa e vai viver o inferno tentando salvar aquela pessoa e perdendo a si mesmo você não consegue salvar ninguém que não quer ser salvo você pode fazer a maior prova de amor e ainda será pouco pessoas que já decidiram que não vão amar você e pronto eu sou favorável a ficar longe de quem você não consegue estabelecer uma comunicação afetiva sentindo na alma mesmo não precisa romper o contato só não frequente fique longe desconexão amistosa exato entendi é que a gente não tem o meio termo para os afetos ou estamos com alguém ou não estamos com alguém ou amamos ou odiamos ou está comigo ou está contra mim não há pessoas que ficarão distantes ah mas ficou tudo por viver com essa pessoa sim não tem o que viver com essa pessoa não houve a sua expectativa não vai ter como concretizar a sua esperança isso é uma libertação é um alívio com certeza porque você perde grande parte da sua liberdade da sua espontaneidade tentando fazer as pazes com alguém eu já tive uma grande amizade de 15 anos e por um motivo um descuido saiba que essa pessoa está assistindo é agora sim como tu sabe não imagino que possa estar talvez ok foi mas é e por um por um descuido por uma situação x a amizade simplesmente se dissolveu assim e talvez tenha realmente ido para o mundo dos mortos acho que não que você convidou um telepata para falar com você eu não teria me arriscado tanto primeiro vocês se gostam a amizade realmente é sincera e vocês estão olhando para o lado errado vocês estão olhando para o que causou a separação vocês não estão olhando para tudo que já fizeram de bom juntos é que quando existe uma amizade bonita sincera nobre você fica mais exigente com a própria amizade se fosse com um desconhecido ou um conhecido alguém que você não tem tanta empatia você teria perdoado o que você pode ganhar ou perder perdoando você ao perdoar não está autorizando aquele comportamento vê só o que eu estou dizendo você não está sendo fiador de um erro você está dizendo para a pessoa que ela é para você maior do que o erro quando não ocorre quando não ocorre o que não há aí que está eu não tenho certeza se há ou não o perdão mas quando a pessoa decide tipo assim o perdão já aconteceu entre vocês já mas vocês ainda não estão informados você está sofrendo porque vai ter que lidar com aquele amigo com tudo que aconteceu na sua vida isso é acolher a imperfeição e olha como isso tem consumindo você durante tantas noites a Carol pode ser testemunha disso eu já dei o basta o que que eu faço aí entra uma entidade agora Carol com isso Carol minha esposa aqui o que eu faço é pode falar eu traduzo com relação a pessoa amizade longa e de repente cortou se há o sentimento de querer reatar ela diz ela acha válido porque uma amizade de muitos anos uma amizade sincera é como você falou um dia você encontra um amigo a família espiritual é um aconchego é muito bom ter amigos verdadeiros próximo não é isso? obrigado transcreveu aqui o negócio mas é simples eu acho que a gente tem que complicar quando tem raiva terror cólera envolvidos não é o caso você precisa desse amigo isso está mais do que evidente é talvez não tenha acabado isso ainda talvez seja uma pausa é inacreditável o quanto que ele falou agora com esperança talvez eu nunca tivesse perdido essa esperança mesmo mudou o teu olhar mudou mudou é mas é o caminho mais difícil é verdade mas esse caminho é o que trará justamente a maior recompensa a gente deve sempre optar pelo caminho mais difícil então a gente nunca deve temer o trabalho eu não sou preguiçoso eu me esfolo de tanto trabalhar e quero passar isso para os meus filhos não existe aposentadoria para uma felicidade a gente a gente passa a vida inteira querendo resolver a nossa vida para não trabalhar mais é verdade a gente tem o sonho de ganhar na mega cena para não trabalhar mais eu não quero isso a pessoa acha que vai ter ali se aposentar não fazer mais nada fica olhando para o céu ou viajando é o princípio da cova para você se sentir vivo você tem que estar resolvendo problemas não não resolvendo problemas você precisa estar se sentindo útil se sentindo necessário na vida a gente pode estabelecer dois paradigmas quem quer o poder quer efêmero que é provisório que passa e quem quer a potência o autoconhecimento a evolução o aperfeiçoamento das suas habilidades o poder é para os outros a potência é para si mesmo quem tem muito poder tem pouca potência quem tem muita potência não precisa do poder como é isso? você terá potência por aquilo que você faz não por aquilo que você aparenta se você canta muito bem faz letras peculiares você tem uma potência não importa o tempo que você tenha que levar para encontrar o público vai acontecer porque a potência é formiguinha você faz para a sua satisfação mas se você tem talento mas canta para a fama você pode até ser conhecido brevemente rapidamente mas não vai durar o poder é uma vida emprestada a potência é a sua vida a sua essência encontrada você se é potente vai influenciar um grande número de pessoas a sua volta porque todo mundo vai entender o seu caráter se você tem poder você só vai ser respeitado quando tiver aquele cargo enquanto tiver porque quando cair todo mundo vai virar as costas o poder atrai oportunistas a potência atrai fidelidade na vida a gente tem que cultivar a potência a potência sempre a potência se você pode ser famoso com a potência como uma consequência de repente não vai ter centenas de milhões de seguidores mas terá uma representatividade tão sólida tão compacta tão indisfarçável que nunca vai embora faz parte de você faz parte do que você acredita você não está fingindo ser alguém nós imitamos quem já fez sucesso isso é querer o poder nós devemos cultivar o que nos faz bem e isso é ter potência a potência então tem muito a ver com a sua autenticidade é autenticidade é autenticidade pura você está conectado com aquilo é não querer nossa esse cara aqui faz isso eu vou fazer também exato deu certo com ele você acredita que vai dar certo com você claramente na grande maioria das vezes isso não acontece não é é criar vínculos de algoritmo não criar aproximações e parentescos de alma você convive com quem você não gosta porque sabe que essa pessoa tem poder mas você está maltrado tratando a sua estima poder vai gerar vaidade luxo tudo que é dispensável a potência vai gerar o que? essa autenticidade você vai saber completude talvez você vai saber dizer não isso você vai afastar pessoas que não combinam com você você tem muito menos com a potência porque você é muito mais você tem muito mais com poder de quantidade porque você é muito menos com certeza então talvez a gente precise revelar mais as nossas potências de dentro para fora e ficar menos sujeito ao poder de fora para dentro tem muito a ver com o fato muitas pessoas me seguem sobre o tema TDAH muitas pessoas tem medo de serem elas mesmas medo de fazer aquilo que elas acreditam que a vida inteira como acontece com qualquer pessoa as pessoas tentam moldar você eu entendo mas veja bem o verdadeiro poder da pessoa só está na sua autenticidade você não tem como fingir quem você não é você não tem como ter uma capa você não tem como ter algo que não seja verdadeiramente você a sua essência talvez essas pessoas tenham caído numa cilada que é se ver como o outro enxerga ela se você é frágil na sua infância se você tem dificuldades de adaptação a mãe ou o pai vão alimentar essa fragilidade porque vão querer que você seja sempre frágil para depender deles você não entende a sua força porque acredita que ser amado é se fragilizar se você se tornar forte não vai precisar mais dos pais quem sofre de transtorno fica preso numa cilada da inferioridade afetuosa o amor faz mal também o amor só não faz bem não faz só bem gente ele pode fazer mal sabendo calibrar direito então ou seja amar mas também fazer com que essa pessoa desenvolva esse seu poder é fundamental também ou seja fazer com que ela não precise mais de você exato muitos mas não ficar infantilizando as conquistas aprendeu a inteligência eu sabia que você ia conseguir porra bicho você se formou eu sabia que você ia conseguir se você infantiliza as conquistas do outro o outro nunca deixará de ser uma criança muitas vezes isso eu falo da minha mãe a minha mãe ela sempre contava essa história pra mim o seu avô engraçado que minha mãe fala isso por exemplo a minha avó era um amor de pessoa comigo meu avô também mas minha mãe falava não mas meu avô era bravo comigo minha avó queria cobrava mas com netinho é diferente enfim mas ela falava uma coisa que era assim quando minha mãe acho que passou no vestibular uma coisa assim na época e aí ela toda contente pra falar com meu avô pai dela você não fez mais com a sua obrigação e ela fala isso com uma dor intensa e tudo e as vezes eu penso assim do tipo cara será que não era meu avô feliz por dentro mas querendo isso aí é só a ponta do iceberg eu sou favorável ao seu avô doeu na minha mãe porque dói na superproteção eu estou falando exatamente da superproteção a superproteção é acreditar que a pessoa não tem nem força para soprar as velas do aniversário você sopra pela pessoa a superproteção ela vai tirando anticorpos vai tirando a individualidade dos erros tem que deixar a pessoa quebrar a cara é deixar quebrar a cara e consertar o que restou vê se uma família tem duas filhas e dois filhos a mãe deve gostar mais dos filhos você acha isso? o pai deve gostar mais das filhas porque as filhas competem com a figura feminina maternal e os filhos competem com a figura masculina paternal olha a desigualdade que se estabelece numa família a mãe vai anistiar os filhos homens porque vai acreditar que as filhas mulheres as filhas podem ocupar parte do seu papel é mesmo é uma distribuição injusta e cria injustiças exato e o pai será mais exigente com as filhas vai cobrar mais as filhas o que que eu quero dizer com isso ser mulher você sempre estará ferrada ela falando aqui a Carol falou minha irmã fala isso porque o pai é exigente com a filha a mãe não perdoa a filha passa a mão na cabeça do filho é terrível caramba é uma desvantagem inacreditável você acha que tem esse negócio de filho favorito tem tem você tem o seu filho favorito que é o filho favorito de um momento isso já aconteceu várias vezes Vicente é meu favorito de um momento Mariana é minha favorita de um momento Vicente torna-se favorito de outro momento Mariana porque depende do momento que você precisa do filho uma hora você vai estar mais próximo de um outra hora mais próximo do outro e também o filho vai te ver como favorito ou não dependendo do seu momento tem uma coisa que é o seguinte é alguns filhos entram numa espécie de competição não é a competição eu estou falando competição saudável eu estou falando competição agressiva tá isso aí acho que já é doença já é outra coisa mas vamos lá é do tipo assim ah esse meu irmão ele é mais estudioso a minha irmã passou na faculdade primeiro vamos supor coisas assim e aí cria uma competição do tipo assim pô a minha irmã virou médica e os meus pais se orgulham disso logo eu tenho que ser médico também vamos supor sendo que talvez como você tenha dito naquela hora aquela seja a filha favorita naquele momento do triunfo agora a outra não e o filme não precisa ser o favorito no triunfo pode ser o favorito no fiasco no fiasco também mas também e tem aquela questão assim mas o outro irmão ele tem um tino muito melhor para as artes ele poderia ser um grande artista só que ele está tão focado em passar em medicina que ele não não olha para si e poderia ter esse reconhecimento também dos pais se fosse um grande artista que ele já é só que não descobriu ainda mas aí não é emular não é imitar isso não é competição isso é imitação imitação tem muitos que é a Carla mesmo ela foi sempre um exemplo de excelência para mim sim não porque eu segui a área dela que é jurídica a Carla é procuradora em Porto Alegre mas porque eu segui a sua a sua dedicação a sua devoção eu tenho certeza se eu sou um bom escritor hoje é pela presença da Carla em minha vida que não é escritora que não é escritora mas fez com que eu nunca ficasse satisfeito com menos essa que é a questão você pode ter uma nota alta mas não ter atingido o seu máximo você pode ter um 10 estar na metade da sua performance o risco é se conformar com aquele 10 e não ir adiante o 10 para mim é mais inibidor do que um 5 um 4 um 3 um 2 um ou até o 0 será que eu já atingi o meu ápice é isso não você acredita que atingiu o ápice e passa a usar aquela referência para tudo na vida vaidade talvez não pelo contrário comodismo precisar me esforçar tanto mais para tê-lo de novo só que eu 10 daquela variação daquela pessoa daquele olhar e você poderia dar muito mais você faz 3 gols em uma partida você vai acreditar que não pode fazer 4 5 6 é verdade muita gente pensa assim não chega chega não chega não está nos 40 minutos do segundo tempo tem mais 5 exato é isso e é essa garra que a gente tem que ter na vida é é isso qual é minha nota só você pode se dar mais ninguém verdade então entenda toda e qualquer glória como provisória nunca é não tem uma linha de chegada então você está sempre andando e sempre procurando o próximo você sempre vai estar querendo superar aquele obstáculo que é uma vitória caramba sensacional pessoal vocês estão assistindo aí se quiser mandar uma pergunta chegou alguma coisa chegou coisa aqui vamos ler aqui vamos ler eu estou falando muito difícil não eu acredito que não a gente vai Fabrício a gente vai vai ler aqui uma perguntinha que chegou e aí a gente vai dar um breve intervalo porque podcast tudo em mente é o único podcast do brasil que dá intervalo para os convidados e também para mim poder ir no banheiro que é fundamental ninguém aguenta ficar apertado eu já fiz podcast quatro horas e meia sem levantar uma vez põe no banheiro mas bexiga de aço não vai acontecer isso não vai mesmo vamos lá vamos lá chegou a pergunta aqui caramba eu achei essa pergunta chegaram três a gente vai responder as três mas vou responder uma aqui antes do intervalo a Rose Rose Francis como lidar com uma pessoa que diz amar mas não consegue expressar como lidar com essa pessoa que ama mas não expressa é uma pessoa a pessoa diz amar mas não expressa ela talvez ela diga mas não as atitudes uma coisa é dizer outra coisa é agir não diz eu te amo mas com atitudes não amo como eu não me dei essa Rose Francis Rose se você sabe que a pessoa ama por que ela precisa dizer talvez ela não saiba sabe é que ela quer o amor convencional o amor dos efeitos especiais o amor do outdoor o amor do buquê e do cartãozinho o amor do carro de som o amor público o amor externo se alguém é carinhoso com você todo dia mas não diz nunca eu te amo não significa que essa pessoa não ama ela pode amar muito mais do que alguém que diz eu te amo sempre mas não tem nenhum forro forro nos seus gestos quando as palavras são meramente palavras atitude se a pessoa faz demonstrações de gentileza uma carona um almoço uma coberta no sofá uma mesa arrumada um mantimento comprado um chocolate que você gosta uma dedicação se tiver isso isso é amor gente o resto é retórica e patifaria é verdade e por que as pessoas tem necessidade do carro de som porque elas querem elas querem isso elas querem um contrata uma Alexa vai dizer eu te amo pra você sempre Alexa diga eu te amo todo dia 7 da manhã tá feito já ela programa semana mas pra amar amar de verdade deixa a pessoa ser e amar da sua forma é verdade cara isso é louco porque muita gente tem esse tipo esse tipo de necessidade ela necessita de ser amada de uma forma específica porque o amor dessa pessoa é mais carente e o amor da outra pessoa é mais contido mais bem resolvido você acha que isso é uma impossibilidade uma incompatibilidade ou dá pra um casal que começa a pessoa só aceita só acredita se amada se rolar o carro de som e o outro diz eu te amo no café todo dia no carinho é que você quer ter segurança no relacionamento eu te amo é uma espécie uma forma de colocar o cinto a cada embarque só que você pode se valer da observação para se sentir ou se descobrir amado só que você teme ser abandonado e fica cobrando eu te amo e eu te amo uma praga porque se você em algum dia da sua vida diz eu te amo muito você nunca mais poderá dizer eu te amo novamente tem que ter intensidade é eu te amo muito 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 quanto você ama mais que eu ou não a competição do amor mas o que é engraçado é muito ódio é o que é engraçado é que existem pessoas que se ficam satisfeitas com eu te amo mas numa relação onde a pessoa telefona pra dizer eu te amo desliga o telefone e vai encontrar a amante ou tá do lado dela é porque eu te amo é da boca pra fora o que faz o relacionamento durar é o beijo na boca o beijo carinho sempre beijo se você beija e não dá selinho você naquele dia não vai se separar você está fortalecendo o relacionamento beijo beijo e intimidade ah eu não vou beijar porque estou com gosto ruim na boca ah eu não vou beijar porque não escovei os dentes ah eu não vou beijar não esqueça isso o beijo tem o gosto do amor não é o gosto da boca quando você ama alguém o beijo é sempre bom você só nota o gosto da boca quando já não tem mais o gosto do amor aí você sente o alho aí você sente o salgadinho o pão de queijo o pão de você sente tudo é o amor é uma anestesia do beijo uma boa prova de amor não mas é é cumplicidade renovada é ter momento de beijo de língua ter momentos de beijo convolúpia não usar o beijo como se fosse um comprimento do café do almoço da chegada ou da partida beijo não é comprimento beijo é decisão é a intimidade o amor ali presente é decisão de uma vida decisão de uma vida a dois muito bom é isso mesmo pessoal intervalozinho quatro minutos e meio e a gente já volta valeu estamos de volta no nosso podcast tudo em mente aqui com Fabrício Capinejá Fabrício vamos continuar esse nosso papo uma coisa que eu queria comentar eu já ouvi você falando sobre isso quero falar porque achei sensacional a gente às vezes pensa demais sobrepensa demais nas coisas e muitas vezes a gente falta um pouco de habilidade para poder aproveitar os bons momentos com as pessoas que a gente ama a gente quer às vezes fazer uma festa para 100 pessoas quer fazer um grande evento não vamos marcar e nunca que ele vamos marcar que nunca dá em nada mais uma vez você falou a respeito dos pequenos momentos breve momentos como é que é isso? são os momentos imperfeitos as moedas da existência é você não ficar preso às notas aos valores cheios à idealização você quer fazer algo inesquecível e deixa de fazer o básico você quer fazer algo marcante e deixa de fazer o simples como você não tem disponibilidade para muito tempo você recusa o convite você recusa estar perto quando o encontro pode ser feito a partir de 15 ou 20 minutos se você não tem um dia para poder matar a saudade daquela pessoa que aproveite 15 ou 20 minutos para que a saudade não doa tanto depois nós adiamos encontros justamente por querê-los demais você quer o capricho e acaba deslizando para a inexistência que não tem nada porque nunca vem esse dia nunca virá você jura que terá tempo para isso e não haverá porque não existe esse tempo inteiro mais na sua vida não existe mais uma exclusividade você tem esses minutos que você pode usar como quiser só que você vai protelando não fazendo e prometendo cada vez mais o que não tem condições de cumprir se não pode almoçar com alguém tome um café se não pode tomar um café passe para cumprimentar passar para dar um oi acabou desce aí você vai tornar aquela amizade ou aquele afeto mais frequente e será mais fácil retomar o convívio nós queremos sempre encontros que sejam a rasa quarteirão encontros fantásticos porque a gente quer ser elogiado você não será elogiado em 15 ou 20 minutos então você deixa de fazer para esperar um dia que receba o elogio mas será lembrado mas será lembrado e ser lembrado é melhor do que um elogio posso fazer um parêntese aqui hoje foi um dia completamente atípico Fabrício viria aqui para o podcast ele atrasou um pouquinho tivemos alguns contratempos fui ao encontro do Fabrício ele não veio ao meu foi ao encontro dele para ajudá-lo e tudo acabou que a gente resolveu algumas coisas na rua imprevistos conheci o pai dele estava com problema no olho é o problema secou o meu olho ficou seco tempo seco de Brasília gente então e aí ele pegou arranhou por dentro arranhou e aí o Fabrício falou assim olha preciso de ajuda e tudo levei ele lá no hospital foi lá na emergência resolveu não estava caindo o olho ainda nem vai mas enfim e aí nessa brincadeira conheci o pai dele Carlos Nejar e foi uma honra uma pessoa agradabilíssima divertida divertida almoçamos junto tudo foi do imprevisto de um escorregão de um tropeço saiu uma situação que eu acredito ser inesquecível sim porque você não queria impor a sua idealização se você colocasse a sua idealização Fabrício vai vir para o podcast Fabrício vai almoçar comigo depois de repente seria absolutamente burocrático mas como houve transbordamento de vida de casualidades você não sabia o que iria acontecer e você ficou mais atento mais gentil mais aberto ao improviso e você sem esperar nada recebeu quando esperamos tudo ficamos sentidos com o que veio não esperar muito é se satisfazer com o que há com o que tem verdade e um outro ponto que eu pensei agora saindo um pouco desse tema mas tem muito a ver com conexões também quando efetivamente invariavelmente a gente tem que lidar com a finitude das coisas de uma amizade ou da vida de alguém quando se encerra e tudo e eu já ouvi você falando acerca da dificuldade que as pessoas tem de desapegar às vezes até o medo eu vou falar aqui um pouco de mim meus avós maternos faleceram não tem muito tempo e ainda as coisas estão muito quentes não tem tão pouco tempo assim que faleceram mas está tudo intacto lá na casa deles eu não sei até quanto tempo entende mas é dolorosa costuma ser dolorosa as despedidas o que você acha que como você acha que funciona a despedida assim do ser humano é que você acha que seus avós tinham que viver mais para acompanhar a sua vida para sempre é como se tudo que você tivesse vivido depois da morte deles não tivesse tido uma comemoração uma encerramento uma aprovação é que nós morremos para as pessoas que morreram as pessoas que morreram continuam vivas dentro de nós isso é um problema seu não é um problema de quem partiu quem partiu não está pensando nisso é você que não aceita não admite que seus avós estejam em paz você ainda acredita que eles estão precisando de você desculpa ser eu a dizer isso eles não estão eles já cumpriram a sua parte já vivendo esse amor por inteiro com você você não depende de nenhum incentivo ou elogio para se sentir amado por eles e nem precisa supor que eles não sabem o quanto que você os ama é a generosidade de deixar alguém partir não sofrer com esse egoísmo de querer prender a pessoa mais do que ela necessita estar por aqui é verdade isso e e a casa vai existir na sua memória de um jeito intocável vocês podem vendê-la se desfazer dos móveis dentro do mobiliário não tem como manchar o que você viveu mas é um apego não é amor o amor liberta deixe o seu avô e a sua avó morrerem é é é é realmente eu acho que tem muito disso realmente porque é fica a saudade fica aquela questão de não mas eu tenho certeza que no próximo natal na verdade não há mais nada e está tudo certo foram muitos natais a saudade é o que aconteceu se é o que não aconteceu é apego nós exageramos com quem se despediu exageramos porque a gente quer que essas pessoas que foram tão inestimáveis em nossa vida acompanhem toda a nossa vida não tem como até porque quando alguém parte é nessa hora que você realmente passa a escutar tudo que essa pessoa falou para você é verdade há conselhos que só são abertos depois da morte doente querido bilhetes mensagens a gente reflete sobre aquilo né você finalmente entende é isso mesmo e se eu não tivesse a morte não teria esse entendimento porque você estaria sempre compreendendo porque teria um dia ainda para ser compreendido aprendendo a lidar com a finitude né é é mas é natural que você passe pelo luto e pelos ciclos que você tenha raiva que você tenha insatisfação que você tenha apego até encontrar gratidão o que aconteceu foi perfeito do jeito que aconteceu essa aceitação que tem que ter é a aceitação da realidade é sempre transformá-la para melhor perfeito pessoal vamos ler mais algumas perguntinhas que chegaram aqui nós temos alguns poucos minutos porque nós não queremos que o voo do Fabrício está chegando e nós não queremos que ele perca algumas pessoas mandaram algumas perguntinhas aqui a gente vai aproveitar esses últimos minutos Marcos Paiva mandou o seguinte como você diferencia amor de paixão a paixão é greve de personalidade você quer agradar o amor é quando você diz a verdade você para de mentir você não quer mais agradar você passa a contar os seus defeitos tanto que o amor começa uma grande confissão não sou bem assim eu já ia falar isso porque o início né nossa é tudo perfeito você está apaixonado e tudo aí quando você começa não é bem assim não sou tão perfeito assim não é bem assim aí você começa a falar seus podres e às vezes tem uns que fica assim como assim é se a pessoa fica porque o amor é uma decisão você coloca na balança é as virtudes e os defeitos e vê vale a pena continuar com certeza mas eu não eu assim eu desconfio da paixão porque a paixão pode levar a amores abusivos relacionamentos abusivos é você não escuta os conselhos e advertências dos seus amigos ou da sua família todo mundo fala que é um bode pula fora e você continua dizendo não é um unicórnio o terapeuta diz é um bode e você diz não não é um unicórnio até que não sobra nada de pasto da sua vida é é verdade gente atenção aos sinais tá sinais dizem muito vamos lá a Rose é nossa fã né Rose mandou pergunta pra caramba vamos ler mais uma dela aqui a Rose foi a que perguntou eu me lembro como lidar com uma pessoa que diz amar mas não consegue expressar aí ela continuou aqui pra continuar essa conversa ela não aceitou a resposta Fabrício fiz essa pergunta porque ela é uma pessoa fechada mas entendi perfeitamente sua explicação aceitou uma pessoa traumatizada com seu passado consegue lutar contra uma nova chance de amar essa pergunta assim se você está traumatizado por alguém primeiro não deve começar nenhum envolvimento é recém recém separado não é uma boa né o que você acha não nem essa questão é se você não se curou de um trauma você não pode começar um relacionamento e trazer esse trauma para quem não tem nada a ver com isso é uma falta de responsabilidade afetiva ah eu sofri muito no relacionamento passado por isso que eu não confio em você então aprenda a sofrer menos e a confiar antes de começar o relacionamento relacionamento não é clínica de reabilitação gente não é você não cura antigos amores com novos amores você só estraga você precisa de acompanhamento de terapia de exorcismo de catarse um tempo de solidão um tempo soltero banho de sal grosso exato se possível um banho não nade no sal grosso mas realmente isso é bastante comum assim pessoas que procuram um novo relacionamento para curar procuram um enfermeiro uma enfermeira um médico uma médica um plantonista para curar a sua ferida a sua ferida egóica egóica gente porque todo mundo um dia foi abandonado por alguém é verdade todo mundo já recebeu fora de alguém não transforme isso no imponderável na verdade como se fosse uma exclusividade sua não é e isso deveria ser eu acredito que orientado ou ensinado qualquer nome que seja desde o tipo assim o adolescente chega cabisbaixo em casa o que foi filho ah pai eu tomei um fora filho está só começando você vai tomar vários desses já vai se acostumando não deveria ser assim é isso o que eu achei estranho nessa situação é o filho dizendo que recebeu um fora para o pai isso para mim é imaginável isso aí não rola tá certo pessoal chegamos aqui ao nosso tempo limite do nosso podcast Tudo em Mente Fabrício eu quero agradecer bastante a tua presença foi um papo incrível e bom o que eu sempre peço aqui para todo mundo que vem no podcast Tudo em Mente é você tem alguma mensagem do seu coração algum guardanapo para quem está ouvindo a gente o que você gostaria de dizer para quem está ouvindo não arranque os espinhos de si são eles que o protegem perfeito é isso muito obrigado pela sua participação tá é isso gente valeu também por terem assistido e vejo vocês no próximo podcast Tudo em Mente valeu até logo tchau 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 tchau